Bom, enquanto isso, a Justiça livrou o ex-presidente da CBF, Rogério Caboclo, de duas acusações de assédio. O Cartola já tinha se livrado de uma denúncia em uma outra ação penal. Com o arquivamento, Caboclo agora se vê livre de processos judiciais no momento. Repórter Daniel Leandro. O ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, se livrou de ações judiciais. O dirigente obteve vitória na Justiça nos processos que respondia por assédio sexual e moral. Devido a essas acusações, ele foi afastado da presidência pela Comissão de Ética do Futebol Brasileiro em 2021. Na ocasião, Rogério Caboclo apontou ser vítima de um golpe orquestrado por seu desafeto, Marco Polo Del Nero, que presidiu a entidade e foi banido do futebol pela FIFA por envolvimento em escândalos de corrupção. As duas ações de ex-funcionárias por assédio sexual que tramitavam na esfera judicial foram arquivadas. Já o ex-diretor de tecnologia da informação da CBF, Fernando França, que havia acusado Caboclo de assédio moral, se retratou formalmente. Ele disse que na época estava tomado pela emoção e agiu de forma irrefletida. França admitiu que se precipitou ao oferecer a denúncia que, segundo ele, teve graves, injustas e exageradas consequências e acrescentou que Rogério Caboclo nunca o desrespeitou ou cometeu qualquer infração de natureza ética. Para a advogada do dirigente, Luciana Pires, seu cliente foi afastado do cargo num processo atípico, sem que houvesse direito à defesa e hoje está inocentado. É atípico, criando-se no imaginário de um homem assediador, criou-se um personagem de um homem assediador, que é tudo que não se espera, tudo que não pode acontecer dentro da CBF, é o presidente da CBF e, ao final, falei assim, olha, esse homem assediador não existe. Quem está falando é tanto a Justiça Federal como a Estadual. E, ao mesmo tempo, os processos administrativos, ético-disciplinares estão lá, pendentes de julgamento. Até hoje, parado até hoje, não tem decisão. Então, todos esses fatos juntos nos levam a crer que não aconteceu de uma forma litúrgica, de uma forma normal. Agora, a briga pelo poder na CBF ganha um novo capítulo. De acordo com a advogada, com a vitória na Justiça, um passo expressivo foi dado para que Rogério Caboclo volte a lutar pela presidência da entidade. É uma grande vitória e, hoje, o que antes era um impeditivo para que ele ocupasse esse cargo tão importante que exige tanto a liturgia e um comportamento probo, esse impeditivo não existe mais. Diante da reviravolta no caso, com o novo cenário e livre das acusações que resultaram no seu afastamento em 6 de junho do ano passado, Rogério Caboclo ainda não se pronunciou se tentará reaver a presidência da CBF.